Essa foi tema de novela, hein? Quando o relógio avisa, vista a minha camisa, me escondo da dor Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito Só encontro um vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço Sinto então sua boca e meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora E adormece querendo, te ouvir me dizendo Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito Só encontro um vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço Sinto então sua boca e meu corpo sem roupa, dentro do seu abraço Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora E adormece querendo, te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Valeu gente, até a próxima, se Deus quiser Tchau